Vai pegar outro, Vim? Ou não? Orlando Orlando, projeto Vim da Pitbull Ele é um cachorro que ele tem uma sarna dermodésica de nível muito avançado ele não pode pegar sol a gente vai estar tirando ele hoje no horário do dia por conta que não tem tempo nublado entendeu? então eu vou estar tirando ele da baia fazendo uma atividade com ele o mesmo esquema, vai colocar na esteira vai colocar na esteira para passar um pouco aquela euforia faz um adestimento básico sim, e aí guarda sempre tentando socializar mostrando que do nosso lado ele tem algo bom qual que é a ideia desse meu procedimento que eu estou fazendo com vocês agora é apresentar cada cão e mostrar o perfil de cada um para que uma família se encaixe adotar e vir continuar o trabalho a adoção em cima de como que é o comportamento do cachorro do cachorro porque é assim que a gente faz a adoção sim, com certeza sempre falando a verdade isso é importante também porque as vezes a gente não sabe você as vezes vai pegar um cachorro o cara fala eu mesmo já tive esse caso de pegar um cachorro o cara falar que é bonzinho, adulto depois de chegar em casa que você vai ver ele é um cachorro que já deu para perceber que ele tem medo ele tem medo que ele está no rabo agora ele ganhou uma confiança ele é um cachorro que ele tem esse é o Orlando ele se demonstra agressivo na hora de voltar para a baia ele é um cachorro que parece que ele não gosta de ter esse limite não sei qual que é o histórico dele mas a princípio ele chegou pior do que vocês estão vendo não para mim na mão da pessoa que o resgatou ela fez um trabalho excelente em tratamento em veterinário em deixar as vacinas em dia vermifugação controle de parasita externo e ele chegou para mim a gente só deu continuidade no trabalho que já estava sendo feito e inserindo agora a atividade física hoje a gente educa reabilita esse trabalho do processo do tratamento dele é decorrente da medicação e vamos lá vamos vamos fazer uma uma esteira com ele mesma coisa dar uma baixada nele está vendo o vini vai sempre controlando na voz porque qualquer descontrole você pode falhar então para não falhar você já vai corrigindo antes do erro e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A esteira é o último que a gente vai fazer, é pôr ele na Baia. Pôr ele na Baia agora e ele indo pra Baia ele fica um pouco bravo. Se Deus quiser, ele vai estar cansado e não vai ficar bravo e a gente vai conseguir colocar tranquilo ele lá. Vamos ver. Ele não gosta de ficar na baia, parede. Olha, pegou na boca. Sai por ali, olha o vinho em cima. Asgui. Agora é a hora de voltar com ele. Duas horas mais precárias aí. Ele cansou bastante. Ele não gosta de voltar para a baia comigo. Ó. Boa. Eu te falei, a gente levou ele numa exaustão, chega aí, ele estava numa necessidade de beber água. Aí ele já entrou. É tipo um reforço de comportamento, ó. A gente usou a necessidade dele, que ele estava na exaustão. Precisando tomar água. Aí precisando tomar água, ele entrou. Por vontade própria, né? Por vontade própria. E aí não precisou forçar, porque ele não gosta de voltar para a baia. Né, vinho? Não gosta. Ele morde. Ele avança, velho. Aí. Aí, vai vinho. Vai, vai ligar. Aí. Ele não vai não, ele vai sair. Se ele sair correndo aqui, cara. Nossa. Deixa eu afastar aqui, família. O vinho gosta de desafiar os cachorros, mas eu estou tranquilão. Vamos trancar esse portão, ó. Pronto. Estamos seguros. Ó. Agora o vinho faz o seu caçalcicho. Não é fácil, não é fácil. É um trabalho difícil, mas... Muito bem. Aos poucos vai cortar os dogs em ordem. O cruel, família. Esse daqui já é do canil. É um cachorro que compete aí, do vinho. Top esse cachorro, família. O cachorro que já bateu 2,35, não é, velho? Não, ele não. 2,30, 30. 2,30. E... 3,70, 3,80, né? 3,80. 9,40. 9,40. 9,40 no distância, família. O cachorinho que faz bem todas as provas. E tração. Já ganhou vários primeiro também. Quantos quilos ele tem, velho? Ele está com 26 e 200. É um cachorro alto, família. Ele é bem alto mesmo. Com... 53, 54 de cerveja. Está no string treinadinho. Está afiado, família. Precisa colocar o hook em forma também. Não. Já é um cachorro que ele tem equilíbrio. Muito top, família. Olha, família. O Vini está fazendo uma reforma aqui, olha. E aqui... Ele vai colocar uns... Negócios para os cachorros fazerem. Colocar areia aqui. Os cachorros vão ser um... Um centro de treinamento aqui para os dogs ficarem livres aqui, olha. Poder soltar. Vai ter um portãozinho aqui. Vai ser um negócio bem bacana aí. Mais para frente a gente vai vir filmar aí para ver. E ele já está adaptando os cachorros para ficar lá aqui, entendeu? Que aí futuramente, quando já estiver feito, o cachorro já sai de lá da baia. Já está querendo vir aqui se divertir. Top. Aí, família. A piscininha para os cachorros aqui, olha. Se divertir. Na piscina. Então, aí faz a esteira. Quando está um solzinho legal, coloca o cachorro na piscina. Deixa secando um pouquinho. Tem as minhas correntes para deixar secando. Separado dos outros cachorros. Aqui, família. A escalada onde o Vini faz o treino dos cachorros. Aqui na escalada. Olha lá as marcas das unhas. Está alta, hein, família? Vamos ver aqui. Gente, como é curioso, né? Olha aqui, olha. 3,80. E, Vini, está escondendo o jogo? 3,80 a unha? Deve estar no 4 metros, família. O Vini escondendo o jogo lá. Aqui é o escritório dos Vinicius, família. Esse troféu. Aqui o troféu com o Petinho. Tem uns aqui que ele tem do... Do Ati. Um cachorro antigo dele. Quando ele iniciou. De 2004. 2005. Aqui ele deixou todos os troféuzinhos. Tem o cliperama. Aqui é o escritório certinho. Aí, aqui, família. É onde tem as esteiras. Que vocês viram os cachorros trabalhando. As esteiras. Certo? A saçãozinha aí, ó. Super prêmio. Esse tapete aí, ó. Bem legal. Aqui é uma salinha de vacinação, medicação, certo? Para os cães. Se precisar, tipo, de algo urgente ou algo assim, acontecer qualquer coisa, tem essa salinha aqui para tratar dos animais, certo? Todas as marcações ali, os filhotes, como que foi a vacina, tomado, vermífago. Tá vendo? Drontal. Muito legal. Aqui, ó. É onde é a sala de banho. Tá vendo, família? Aqui é onde dá o banho nos cães. Tudo certinho. Tudo bem organizado mesmo. Bem legal. Tem mais uns troféus ali. Tem troféu guardado lá dentro. O que o Vini falou que não deu para colocar. Olha o troféu da PPG ali. Aí as baias de novo, amigo. Com os cães. Tudo relaxadão, tranquilo. Já comeram, já limpou a baias. Aí, ó. Aqui é do Cruel, que tá vazia. E lá embaixo os filhotinhos, top. Depois eu vou mostrar de novo. Vai passar uma carne aqui no Vini, quando vim dar um treino aí. Marcar um dia para fazer um treino aqui. Você aluga, Vini? Você aluga, tipo, um dia para treinar? Tipo, os caras querem treinar. Aluga? Aí, vou deixar o contato na descrição, família. Em Peruíbe. Quem estiver próximo, quiser trazer o cachorro, fazer uma escalada, um salto livre. Entendeu? Passar aí meio dia ou um dia aí, ó. Aí vem, o Vinícius fica aí. Vocês já fazem o treino de vocês, né? Show de bola. E aí, o Vinícius fica aí.